Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tainara Noronha e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou levar vocês pra o que? Pra se arrumar comigo, meu amigo. Porque hoje é carnaval. Semana de carnaval é isso. Disseram que não ia ter? Disseram. Tá tendo? Tá tendo. Todo mundo vai trabalhar? Normal. Mas é sobre isso. E vida que segue. Bora começar. E como bom pré-treino, né, que eu vou gostar energético se eu tenho pré-treino em casa, né, meus amigos. E vou mostrar pra vocês um pouquinho na minha roupa. Meu companheiro ali, belíssimo. E a gente vai começar aqui. Eu tava ajeitando esse meu cropped. Pera, ainda... Ajeitei o meu cropped, que ele estava desarrumado aqui atrás. Ele tava quebrado. Aí eu já ajeitei e vou usar com esse biquíni por baixo, que eu acho que vai ficar melhor. E vai ser uma coisa bem básica, bem carnavalzinho de rua mesmo. Vai ser um shortinho. Jeans. Tô pensando em colocar esse biquíni aqui por baixo pra deixar ele meio aberto. Mas ainda tenho que ver se vai combinar isso aqui. Vocês acham que isso aqui vai combinar? Se não, eu tenho uma outra opção que também vai dar certo. Isso aqui são só alguns adereçozinhos que eu vou colocar. Eu tenho dois desse daqui, mas eu tô pensando em colocar só em um lado, em uma orelha. E olha que lindo. Esse aqui é a comemoração dos 5K de inscritos do Gabriel. Aqui estão as minhas maquiagens e eu já vou me trocar porque não posso perder tempo. E ó, já coloquei aqui o biquíni. Vamos ver se vai combinar. Vou botar o short agora. E o Gabriel vai ter que me ajudar. Ele vai ser obrigado a me ajudar a usar o meu... A colocar o meu cropped. Vou botar o meu cropped e vou me jogar no carnaval. Gente do céu. Vamos ver aqui. A proposta é essa, né? Vamos ver se vai ficar bom. Ah, não vou. Aquela fruta parece que eu. Eu vou botar o meu cropped e vou botar o meu cropped e vou botar o meu cropped. E por que que esse aqui ficou? Já quebrou. Ficou devado. De lado aí eu tenho que ajeitar, gente. Olha aí, essa é a vida do crente. Minha gente, depois da peleja, deu certo. Ficou ok, vamos lá. Ó. Aqui tá ok. E aqui também. Filha, eu ajeito tudo, né? Agora vai ser uma coisa bem prática, bem simples mesmo. Nada demais. Vamos usar primeiro um hidratante. Primer. Base. Que já tá quase no final, né, gente? Coitada. Ela tá aqui só sobrevivendo. Porque eu passo bem pouco no mesmo, tá? Vamos ver. Não estou passando corretiva. Eu só coloco um pozinho. Contorno. E aí eu passo o outro. Esse aqui é o da Beca Boca Rosa. Rosinha, só. Mais no centro. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal